Oi pessoal, hoje eu vou fazer uma abertura de caixa do Boticário, dos kits do Babalu. Tem uns kits ali, são quatro pedidos, pedidos pequenos. Me arrependi, fui pedindo cada vez mais e tô arrependida, quero pedir de novo, só que agora tá esgotado. Mas eu vou mostrar o que eu pedi, tá bom? Beijão, já já! Então pessoal, chegou aqui ó, chegaram os produtos da linha Babalu, tô muito feliz. Praticamente todos os produtos já estão vendidos, eu tô muito arrependida que eu pedi poucas unidades de cada. Eu quero pedir mais, assim que disponibilizar lá. Olha isso gente, é o sabonete em calda, coisa linda, maravilhosa. Eu já quero, mas só que aqui todos estão vendidos, não tem nenhum pra mim. Ai senhor! É que também tem pedido de cliente, florata, cerejeira em flor e o lis. Tem dois kits de natal que eu pedi e pronto entrega, coisa linda gente, tô encantada. E aquele é o Egeo Dolce, esse aqui é o Kit Anne, olha que lindo. E aí a linha Babalu é composta pelo creme de mãos, que eu pedi só três. Body Splash, eu pedi seis. Body Splash é bem pequenininho, de 60ml. O Ticara, eu meio que podia fazer maior, hein? Tem também o sabonete líquido em calda. Esse é maiorzinho, 150ml. Isso deve ser perfeito. Então, o hidratante grande, de 400ml, tem também o hidratante de 200ml, mas eu não encontrei, tava em falta. E o Gloss. O Gloss, deixa eu ver. Olha gente, parece a calda do Babalu dentro. Acho que eu vou comer isso aqui. Muito lindo, perfeito. Boticário, você arrasou com essa linha. As mulheres estão amando, eu estou amando também. Muito legal, uma coisa nostálgica. Dá aquele gostinho de infância, apesar de ser uma linha adulta. É nessa época do ano, né? É muito gostoso receber um kit como esse, um lançamento como esse, pra nos engrandecer, né? E nos envaidecer mais ainda. Amei! Espero que vocês tenham gostado desse lançamento incrível. E fica por dentro das novidades, tá bom? Me segue aqui no meu canal. Deixa seu like e se inscreva. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.